Conor McGregor é um dos atletas mais bem pagos do mundo e gosta de ostentar como poucos. O cara possui carrões de dar inveja, uma mansão de tirar o fôlego e compra os relógios mais caros que existem. Quem diria que o rapaz magrelo e sonhador chegaria a esse patamar? Conheça hoje a vida de luxo de Conor McGregor. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal ManacX. E mano, se você não tem um campeonato mundial de UFC, já deixa o seu like e se inscreva no canal pra dar uma força, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Como já é de prática para qualquer milionário que se preze, o lutador possui uma coleção nada singela de carrões na sua garagem. E ele não perde tempo em tirar e postar fotos dentro dos seus poçantes, nas suas redes sociais. Alguns modelos chamam bastante atenção, como é o caso da McLaren 650S, que ele usa para deixar seus fãs comendo poeira. O veículo esportivo na colaranja metálico chega a custar 195 mil euros, ou seja, mais de 1.1 milhão de reais. O preço alto não impediu que o astro do UFC fosse parado pela polícia por dirigir acima do limite de velocidade. Além do esportivo, outro modelo que chama atenção é a BMW i8, que é tanto a combustível quanto elétrica. E sai na faixa dos 700 mil reais. Porém, a sua marca de poçante preferida é a Rolls Royce. O cara tem vários modelos, incluindo dois Phantom 8, onde um deles é exclusivamente personalizado. E um drophead, avaliado em 1.65 milhão de reais cada. Além de um Rolls Royce Rave, que no Brasil não sai por menos de 3.2 milhões, ganhando o título de quarto carro mais caro do país. O modelo de luxo possui 124 cavalos e vai de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos. E por aí vai. Ele também tem uma Lamborghini Aventador branca e uma amarela de 3 milhões cada. Ele também tem uma Mercedes Classes de 900 mil. E o carro mais simples da sua coleção é uma Marocca, avaliada em 200 mil. Tá bom, né? Só pra dizer que é humilde. Mas nem só pelas pistas, Denotorio Zanda. Ele também tem um Bombardier da Zeta Jet, para realizar seus voos particulares com o maior conforto possível. Num modelo que custa mais ou menos 8 milhões de doletas, ou seja, mais de 40 milhões de reais. Com o interior feito em couro, já tinham possui uma cama, poltronas reclináveis, mesa de jantar, cozinha, barzinho e comporta confortavelmente 10 pessoas para que Conor viaje para qualquer lugar do mundo com toda sua família ou equipe de apoio. E quando eu digo pra todo lugar do mundo, não é da boca pra fora. Pois o modelo consegue fazer viagens bem longas sem precisar parar para abastecer. Com todas as viagens, tanto para competições quanto para eventos, o jetinho é importante. Pois ele passa grande parte do tempo voando de um lado para o outro pelo mundo inteiro. E outra, pra quem tem uma coleção de carros daquela, até que um jetinho de 8 milhões não é uma grande surpresa, né? Se eu disser que Conor McGregor não perde tempo para gastar dinheiro, não vou estar exagerando. Pois um dos seus objetos preferidos de compra são os relógios. Ele possui uma coleção de Rolex que compraria todas as nossas casas sem maiores problemas. Ele tem um Oscar Perpetual de 1963, considerado por muitos uma joia por sua raridade e por ser inteiro de ouro, que vale 35 mil reais. Outro relógio famoso é o Day Date 40 na versão platina, que custa a bagatela de 39 mil euros. Ou convertendo para reais de 223 mil. Mais um dos seus preferidos é o Yacht Master 2, com o mesmo preço do anterior quando foi lançado. Mas que deve custar bem mais hoje em dia por não ser mais fabricado. É, meu amigo, se não pararmos por aqui, nós vamos ficar falando o vídeo todo só dos seus relógios. Como McGregor possui uma mansão luxuosa só para passar as férias, então pare para pensar em como deve ser sua casa que ele fica todos os dias. Para quem não sabe, ele é irlandês e é justamente na capital da Irlanda, Dublin, que fica sua mansão. A casa tem o apelido de Mac Manson e o notório já gravou um pequeno tour pela propriedade, que ele pagou 2 milhões de euros, mais de 11 milhões de reais. Ela tem um estilo mais clássico, feita de pedra com interior de madeira em mogno, para deixar de um jeito mais familiar. Com uma cozinha feita em aço inoxidável, uma escada caracol no meio da sala que dá acesso ao segundo andar e sai direto até a sala de jogos. O banheiro da suíte master dele e de sua esposa de Daveline tem um chuveiro com design diferenciado, bem no meio do cômodo, que mostra como cada parte da casa foi feita com exclusividade para o lutador e sua família. E é claro que não podia faltar aquela piscininha para dar uma refrescada, que ele admite levar grande parte dos colegas de UFC para relaxar após uma temporada de campeonato. Diferente de alguns ricaços por aí, Kono McGregor não faz a linha do discreto. Ele exibe sua fortuna postando foto de seus carros e fazendo tour pela sua casa. Uma outra prática muito comum são suas festinhas particulares, só com a presença de pessoas de alto nível e alguns sortudos por aí. Ele costuma fechar as melhores e maiores boates do mundo todo e promover festas de tirar o fôlego com comida e bebida, tudo na conta do lutador. Geralmente as festas acontecem depois que uma temporada de competições se encerra e já são até esperadas pelos outros lutadores. McGregor até se arrisca como DJ nesses eventos. Agora, se ele é bom ou ruim, quero ver se alguém vai lá reclamar pra ele. O valor dessas reuniões, digamos assim, é inestimável, mas com certeza conta fecha com vários zeros, pois além de ter do bom e do melhor, elas podem durar por vários dias. Os amigos próximos ficam sempre na torcida pra que ele vença as lutas, pois geralmente essas festas são as melhores. Imagina a empolgação que os caras não devem ficar sabendo que ele vai gastar o triplo se ganhar o cinturão. Conor possui em sua conta uma fortuna avaliada em 50 milhões de dólares, quase 260 milhões de reais, e isso sem incluir suas posses, como casa, carro, jatinho e por aí vai. Ele recebe de 3 a 5 milhões de trumps por ano só com UFC, mas quando ganha grandes lutas esse valor fica bem mais alto. Em 2017, por exemplo, Conor levou para casa 85 milhões por conta da batalha histórica contra Mayweather. E olha que ele perdeu, hein? Em 2018, suas lutas renderam 47 milhões. Tudo isso fez com que ele superasse sem grana grandes estrelas do UFC como Anderson Silva e John Jones juntos. Ele também fundou uma marca de uísque irlandês chamada Proper No. 9, que vendeu no ano de lançamento mais de 200 mil unidades, e tudo isso sem contar com presença VIP em festas, comerciais e campanhas publicitárias. Hoje em dia ele é um dos atletas mais bem pagos da história, superando inclusive Neymar, que vale 90 milhões, e o astro do MMA quase chega nos 100. Nem sempre a vida de esbanjar dinheiro foi uma realidade para Conor. Como disse, ele nasceu na Irlanda, numa família de classe média baixa. Seu pai era operário em uma fábrica e não apoiava a ideia do filho seguir a carreira no esporte. Por isso fez com que Conor trabalhasse como um encanador ainda adolescente. Porém o rapaz persistiu e continuou treinando e participando de competições regionais. Em 2008 ele finalmente se iniciou no MMA e chamou a atenção por ter uma temporada de estreia onde acumulou 4 vitórias e 2 derrotas. Nada mal para o iniciante. Em 2011 ele realizou o feito incrível de ter 8 vitórias consecutivas, sendo 7 nocautes e 1 finalização. Isso fez com que Conor subisse no ranking e participasse de um documentário sobre MMA europeu. Em 2013 o UFC finalmente anunciou que havia fechado um contrato com Conor, que logo mostrou a que veio vencendo 12 lutas, sendo que 11 delas foi por nocaute no primeiro round. Depois disso foi conquista atrás de conquista. O lutador ficou conhecido pelas suas provocações extravagantes e ganhou o apelido de Denotorius. Uma das suas maiores lutas foi contra o brasileiro José Aldo, que foi derrotado por um gancho com apenas 13 segundos de luta, fazendo com que McGregor faturasse o cinturão do UFC dos pesos penas, se consagrando como um dos melhores e mais vimpados lutadores que já pisaram no octógono do UFC. E aí mano, se você fosse escolher alguma coisa do Conor McGregor, o que seria? Só não vale o dinheiro, hein? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X que estão sensacionais. Assista um depois do outro, assista a série completa que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho